Então vamos lá, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da congregação é a lei, até as 18, o jejum até as 18, tá? Ok? Veja, vou ler de novo, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Não liga minha voz, porque eu fui dormir duas e meia da manhã, tá? Então você já sabe, né? Tá? Jogo duro, então vamos de boa aí, tá? Vamos de boa. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então o ministério da justiça tem muito mais glória do que o ministério da lei. Ok? Ministério da lei, Velho Testamento, ministério da justiça, Novo Testamento. 10. Por que também o que foi glorificado? Vírgula. Nesta parte, presta atenção, vírgula de novo. Nossa, bastante gente emagreceu aí, né? É, Raquel? 2 quilos e o Maridão perdeu 3. Ó, que legal, né? Glória a Deus. Dá pra vocês fazerem esse jejum toda semana aí, né? Quem quiser e puder, conseguiu fazer bem, faz jejum toda semana. 3 dias, você já pensou? Como é que você vai pegar no final do mês? É, se empenha aí. Jejum é bom pro espírito e pro corpo, né? É uma benção. Olha o 10. Moisés, porque também o que foi glorificado, nesta parte, não foi glorificado, por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para glória, muito mais é em glória o que é permanente. Então Jesus está dizendo que se Moisés foi transitório para que o nome do Senhor fosse glorificado, muito mais glória tem em Jesus que é permanente. Entendeu? Vamos continuar. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então ele está falando de Moisés e da glória de Deus que se manifestava no rosto de Moisés. Então Moisés, quando ele entrava no lugar santo dos santos, na congregação, no templo da congregação, ele saía com o rosto brilhando, a Bíblia diz. Brilhando. É por isso que ele está falando de excelente glória. Então para que as pessoas não percebessem que aquele embaixo do brilho tinha uma carne velha, ele colocava um véu. Entendeu? Então por isso ele está falando do véu. Por isso ele estava falando do véu. Tá legal? Então ele disse, nós não somos como Moisés que usa o véu. Então você que congrega numa igreja que usa véu, você não é como a igreja cristã. A igreja cristã não usa véu. Olha como você está aprendendo aí. Ah, pastor, mas eu vou lá naquela igreja, lá todo mundo tem que pôr o véu. Isso é bíblico? Não. Não é. Isso é um costume da igreja. Ok? Esse é um costume da igreja. Tá? Ó, que legal. Pô, bastante gente emagreceu aí, né? Viu que legal? Vocês precisam jejuar mais ainda. Vocês vão jejuar mais. Deixa eu te contar. Antes do pastor fazer a bariátrica, a minha média de peso era 142, 143 quilos antes de eu fazer a bariátrica. Eu fazia jejuns que eu chegava a perder 20 quilos num jejum. 20 quilos eu chegava a perder. Depois eu ganhava tudo de novo, né? Mas eu chegava a perder 20 quilos num jejum. Jejum é bom. A minha bíblia é uma almeida corrigida e revisada. Tá? Não é fácil, né? Mas depois a gente vai... Então, cortar o cabelo, irmã, também é a mesma coisa. Não existe. Fátima Góes. Pastor Esclarece. Então, não dizimar não é pecado? Não, não é pecado. O dízimo no Novo Testamento, ele não é mais uma obrigação. O dízimo é um ato de fé e amor. Ok? Porém, você fica condicionada, a tua bênção financeira em Cristo fica condicionada ao teu dízimo. No Novo Testamento é isso. Jesus disse que você deveria devolver o seu dízimo em Mateus 23 e 23. Então, você não pode requerer algo sem que você não faz nada para ajudar. Então, você deveria devolver o seu dízimo. É o que a Bíblia diz. Mas deveria devolver não quer dizer que você é obrigado. Entendeu? Então, o dízimo não tem mais a obrigatoriedade. Porém, se você não é dizimista, né? O William Pires Amorim, beijo no teu coração aí, meu queridão. Quem sabe uma hora a gente pinta aí, né? Quem sabe, né? Então, agora, quando você contribui com a obra, você devolve o seu dízimo. Porque as pessoas têm que entender qual é a função do dízimo. Qual é a função do dízimo? A função do dízimo é manter a igreja aberta para pregar o Evangelho. Se você não devolve o teu dízimo, a igreja fecha. Quem vai pregar o Evangelho? Ah, eu pego o meu dízimo e dou para os pobres. Pobre prega o Evangelho, irmão? Só uma pergunta que eu estou fazendo para você. Prega o Evangelho? Ganha alma para Jesus? Batiza as pessoas? Ananias e Safira morreram porque mentiram para Deus sobre o valor do seu dízimo. Ananias e Safira morreram porque mentiram para Deus em relação ao valor do seu dízimo. Então, se você fala que na Bíblia não tem dízimo e não tem dinheiro, você é um ignorante analfa bíblico. Entendeu? A oferta não é obrigatória. A Bíblia diz que Deus não aceita oferta que não venha de um voluntário coração. Entendeu? É isso, irmão. Então, a oferta é voluntária. Você lhe dá quando você pode, quando você é movido no teu coração. A oferta é instigada, não existe na Bíblia. Oi, Roseli Martins. Bom dia. Maria Rosália, bom dia. Vera Cabral, bom dia. Então, a oferta é uma coisa que quando você tem, você pode, você dá, você ajuda. Se você não tem, você não dá. E o teu dízimo é 10% daquilo que você recebe no final do mês. Ponto. Agora, se você quer devolver ou não, isso é um problema seu. Seu e de Deus. Agora, isso não implica na sua salvação. É 10% o valor do seu dízimo. Agora, você veja o seguinte. Nós estamos na porta para Jesus voltar. Certo? Muito bem. Quanta gente não conhece Jesus? Quem vai pregar Jesus para esse povo? A igreja. Como é que a igreja vai se manter aberta se você não devolver o seu dízimo? Como é que, no meu caso aqui, o pastor vai pegar o carro, a gente coloca 10 pessoas, vai fazer um culto lá em tal lugar. Quem é que paga isso? É o dinheiro do dízimo. Entendeu? Das ofertas. Quem é que paga o veículo? Quando a gente tem um ônibus, tem a van, quem comprou? O dinheiro do dízimo da igreja. Não tome por escândalo, por ter um monte de pastor aí que faz o que faz. Entendeu? Então, o dízimo, ele deveria ser um sentimento de gratidão no teu coração. Você está devolvendo o teu dízimo para a igreja por gratidão a Deus por tudo que ele faz na tua vida. E assim você proporciona que a igreja consiga alcançar muitas pessoas. Tá bom? Muitas pessoas. Se você tem uma empresa, vocês estão perguntando, aí eu vou responder. Como é que você faz para devolver o teu dízimo? A palavra dízimo vem do latim de dízima. Décima parte. Então, é 10%. Ok? Ponto. Veja bem. Então, se você quer dar-lhe o seu dízimo, o dízimo não é seu. O dízimo é do Senhor. E a Bíblia diz que o dízimo deve ser levado na igreja. Então, se você pegar o teu dízimo e der para um pobre, ele não é dízimo. Não precisa ser público, Erinete. Não. Não precisa ser público. O dízimo, eu falo aqui para todo mundo. O dízimo é uma ação entre você e Deus. É uma ação entre você e Deus. Na nossa igreja, na igreja física, a gente tem um envelopinho. Tem até um aqui, ó. Um envelopinho, ó. Qual é a função do envelope? Você vai colocar a tua oferta, você põe a tua oferta aqui quando você vem na igreja. Então, a tua oferta pode ser um centavo ou um real. Não interessa. Ninguém vai ver quanto é. Ele não é público. Entendeu? O teu dízimo, quando você recebe o teu salário, você ganha mil reais por mês. É hipotético. Daí, desconta. Fundo de garantia, aqueles descontinhos. Então, na verdade, o teu salário não é mil reais. O teu salário é 913. Então, o teu dízimo é 93. Entendeu? O teu dízimo é 93. Agora, o pessoal, ah, mas eu fiz um empréstimo e tal. Daí, esse valor você não desconta do teu dízimo. É o correto. Entendeu? Então, daquilo que é o teu líquido. Você tem uma empresa, por exemplo. Você quer dar o teu dízimo da empresa. Como é que você faz? Você faz nota de entrada, nota de saída. O que sobra é teu lucro. Certo? Então, sobre o teu lucro, daí você devolve o dízimo. Entendeu, Irene? Fávero. Otsuro. Muitos pastores aí dizem, ah, tem que ser do bruto. Mas não. Se você der o dízimo bruto da tua empresa, a igreja vira teu sócio. Não pode ser assim. Ninguém pode ser pesado. Entendeu? Entendeu?